Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Mas ó, falando em prevenção, assim, o pesadelo de todo cara que treina, romper. Seja bíceps, peito, tríceps, acho que é o pesadelo de qualquer cara que treina. O que ele pode fazer pra diminuir a chance ou pra prevenir os rompimentos aí de modo geral? Não sei se você sabe, você sabe que o Chris Bumps tem o posterior rompido. O posterior de coxa. Ele teve uma lesão de posterior de coxa. E ele tava contando, sabe como ele rompeu? Ele rompeu. O treinador Luiz Salles e o fisioterapeuta Rafael Barros, eles responderam sobre, comentaram sobre a lesão do sebum e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Pessoal, falando em prevenção, assim, o pesadelo de todo cara que treina, romper, seja bíceps, peito, tríceps, acho que é o pesadelo de qualquer cara que treina. O que ele pode fazer pra diminuir a chance ou pra prevenir os rompimentos aí de modo geral? É o alongamento? É começar no ponto mais negativo possível o exercício? Na minha concepção, se o cara conseguir colocar na periodização dele algum exercício que seja nesses músculos que são mais suscetíveis à lesão... Quadríceps, né, também é... Quadríceps, pouco, mas, por exemplo, posterior de coxa, bíceps, braquial, peitoral... Se ele trabalhar esses três com algum deadstop, cara, muito difícil ele ter uma ruptura, assim, muito... Não vou falar muito, mas automaticamente... Como é que é uma periodização de um treino deadstop antes de começar a ser... Eu vou ter... Se você faz, é no meio, como é que... Por exemplo, o que a gente pode fazer? O ideal é que você coloque no começo onde você tem mais força. Então, se você vai trabalhar essa técnica, é legal que seja nos primeiros exercícios. Segundo, no exercício que não tenha risco de negócio cair em cima de tu, né? Então, se você vai fazer isso, você pode fazer, por exemplo, no smith, que você consegue subir a trava de segurança e você tira da própria trava. Você deixa travado, o smith já travado e você tira do zero, sobe... Então, por exemplo, na primeira série de supino, já começar com a barra aqui. Você aquece... Não, pode fazer o aquecimento e usar o deadstop como uma técnica de treino mesmo. Como se fosse um cluster, um drop set, como técnica de treino, entende? Você usa aquele exercício pra aquela adaptação. Aumentar a intensidade do seu treino com isso. Exatamente. Mas o que eu acho, assim, que mais previne a lesão, Ed, é que a gente... Primeiro, é um combinado de coisas. Primeira coisa, seleção de exercício. A partir do momento que você entende, que você faz uma análise do físico da pessoa e você descobre desequilíbrios ali em relação à escapula, em relação à ombros, em relação à lombar, em relação à pelve, você consegue escolher exercícios que naquele momento não dá pra usar por enquanto. Por exemplo, as mulheres que têm essa... As mulheres que têm essa tendência da rotação interna dos ombros, de ter essa postura mais sifótica em relação à região toráxica. Um exercício simples que pra ela, naquele momento, não é tão adequado. A puxada pela frente aberta pro nada. Aqui. Esse movimento, ele incentiva que piore esse desvio nas mulheres. E você fazer uma seleção de exercícios um pouquinho de nada diferente, por exemplo, trocar essa pegada pro nada por uma supinada, pro ombro dela já vai ser muito melhor. Vai ajudar a recuperar o fortalecimento de algumas musculaturas que estão fracas nessa condição. Por exemplo, quando a gente tem essa rotação interna dos ombros, né? E que a gente chama de essa protusão de ombros, que pode também ter um slide da cabeça do úmero em relação à escápula ali. A gente tem peitoral encurtado, a gente tem os rotadores internos encurtados, levantadores da escápula encurtados, a gente tem cerrate anterior enfraquecido, a gente tem o trapézio médio posterior enfraquecido. Então, o que você tem que fazer? Você fortalece o que tá fraco, a longa que tá encurtado. Então, você recupera o equilíbrio dos pares antagônicos, ou seja, de músculos que fazem a função oposta, e o sistema volta a funcionar de novo. Então, não é que aquela menina nunca mais vai poder fazer puxada aberta. É um período. É que o período que a gente tá alongando e fortalecendo, a puxada aberta não serve pra ela. É tipo assim, trocou o pneu do carro, você não vai dar 200 por hora na marginal. Espera sair um pouquinho do silicone ali. Dá uma amaciada. Dá uma amaciada no pneu, aí depois você faz o que você quiser. Exato. Por exemplo, uma coisa legal. Não sei se você sabe, você sabe que o Chris Bumps tem o posterior rompido. O posterior de coxa. Nossa, dois, né? Ele teve uma lesão de posterior de coxa. E ele tava contando... Sabe como ele rompeu? Ele rompeu colocando um calço na ponta do pé pra fazer stiff. Já viu a galera fazendo isso? É mesmo? Já viu essa técnica? O cara coloca um calço na ponta do pé... Com anilhazinha, né? Pra dizer que pega mais posterior. Já viu isso? Já, demais. Que alonga a panturrilha e aumenta toda... Isso e o calço com agachá também. É, ele botou o calço na frente dos pés pra fazer stiff. Aí ele até falou assim, eu fiz a coisa estúpida de colocar 100 quilos no stiff e colocar um calço na frente. E ele rompeu os posteriores. Nossa. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque ele exigiu da cadeia posterior um alongamento que ele não tinha. Não tinha. Numa sobrecarga que era habitual pra ele. Ele conseguia fazer stiff com os 100 quilos. Mas naquele nível de alongamento, não. Ele tomou uns 30% da carga pra poder gritar. E assim, esse calço na frente do stiff, ele não muda nada pros posteriores de coxa. A percepção que você vai ter de que pega mais posterior é porque a cadeia inteira tá mais alongada. E provavelmente você vai sentir, por exemplo, se o cara tem um déficit de flexibilidade na própria panturrilha, isso vai fazer com que ele sinta ainda mais. Ele tem uma limitação de tornozelo, uma rigidez de tornozelo. Ele fez esse aumento de doceflexão por causa do calço na frente, ele, caramba, velho, pega muito posterior. É tensão passiva. É só tecido sendo esticado da marra. Não é porque o músculo tá ativando mais. Então, assim, esse tipo de coisa também lesiona. A sensação do cara que tá... A percepção fala que, nossa, tá pegando muito posterior. Beleza. Continua aí que vai romper. Tá pegando mesmo. Então, a seleção... A seleção dos exercícios é muito importante, Ed. A mobilidade, por exemplo. Mobilidade, é... A galera fala muito. Mobilidade, alongamento, enfim. A mobilidade, ela tem como objetivo trabalhar não apenas o músculo, a cápsula articular. A cápsula articular, ela pode tá rígida. Às vezes, você tem flexibilidade. O seu posterior é alongado, mas você tem uma rigidez ali no quadril. Então, nos seus movimentos de flexão de quadril, por exemplo, no stiff, não vai. Você tem flexibilidade nos posteriores, mas o seu quadril tá travado. Então, você precisa fazer o trabalho de mobilidade, que é fazer aumento e lubrificação, diminuição da rigidez dos tecidos da cápsula articular. Isso é uma coisa que previne muito lesão, né? Por quê? Porque não é que fazer de forma aguda vai prevenir, mas é que o movimento vai sair mais livre. A própria mobilidade, a gente tem estudos mostrando que ela aumenta. Ela aumenta a ativação muscular, por quê? Porque já coloca o corpo em movimento. A mobilidade, ela é feita movimentando. Então, você aumenta a circulação, que vai melhorar o caráter de aquecimento do tecido muscular, né? O tecido, ele tem uma capacidade viscoelástica. Ele estica e depois volta pro lugar. Então, a temperatura do músculo influencia no quanto ele vai trabalhar bem. Aumento de circulação, isso faz com que a gente tenha um aumento da ativação muscular. A gente tem artigo mostrando aumento de força com mobilidade pré-treino. A gente tem um ganho de amplitude. Enfim, milhões de benefícios da mobilidade. Já o alongamento, a gente fala do próprio músculo em si, né? A gente tem alongamento estático, alongamento ativo, que é quando alguém faz por você. O passivo, enfim. O passivo, quando alguém faz por você, o ativo. Enfim, existem vários trabalhos que, novamente, cara, você não tem nada muito recomendado pra você, faz uma mobilidade geral. Você chega lá, faz um pouco de mobilidade de tornozelo, um pouco de mobilidade de quadril, um pouco de mobilidade de coluna, de região torácica. E vai pro treino, porque você já coloca o físico num estado melhor pra treinar. Temperatura corporal de novo, como eu falei, fluxo sanguíneo, enfim. Isso vai ajudar muito. E terceiro, fazer todo aquele planejamento que hoje as pessoas já entendem mais. Série de aquecimento, série de reconhecimento de carga. Pra você não sair do zero pra 100 quilos no supino. Que aí sim é onde vai morar a lesão. O cara chega frio, a articulação não está lubrificada, não tem derrame sinovial, o músculo não está aquecido, você não está com foco ativo no treino, o que a gente chama de foco interno. Você está todo desligado do mundo e vai empurrar 100 quilos pra cima. Cara, qual a chance disso não gerar um acidente e lesão, entende? Então, eu diria que é um combo de coisas que faz com que você previna de uma lesão.